Gente, boa noite, eu sou a Mandelina Figueiredo Rio Branco Acre, bom dia, boa tarde Todas as pessoas que trabalham na internet, tipo o YouTube, né, como agora eu sou também Disseram pra mim que eu ouvi, também eu ouvi muitos tutoriais Que a gente tem que fazer um tutorial de maquiagem, que é muito importante Aí eu digo, oxi, eu vou ficar sem fazer? Não, não vou ficar sem fazer, vou fazer também Roda Roda Jequipi, eu tô assistindo porque disseram que é bom deixar a televisão ligada Num programa bem, assim, conhecido, porque de repente viraliza o vídeo Aí vai chegar lá nos ouvidos da pessoa, não é? Da programação, da TV E aquela pessoa vai dizer, olha só, eu tava passando o meu programa na hora que ela tava fazendo o vídeo dela Aí diz que isso é, assim, é bom demais, sabe? Então, é, vamos deixar no Roda Roda Jequipi Enquanto eu vou, mas vocês, ó, não escutam ela não Ali é ela que tem que escutar, entendeu? A Patrícia Aí, a filha do Silvio Santos Então, e nós aqui vamos nos deter no que eu vou ensinar pra vocês sobre a maquiagem Então, olha só, a maneira que eu trouxe pra ensinar pra vocês como se maquiar, meninas É uma maneira super simples Você não gasta quase nada Simplesmente compra, olha só, um conjuntinho desse aqui, certo? Que é de fazer o que? É de fazer pintura em rosto de crianças Aqui são, né? Nada mais, nada menos do que tinta guache Só que própria pra pele, não dá alergia E tanto as meninas morenas quanto as meninas de cor clara Podem usar essas cores aqui Que tem, né? Nesse conjuntinho perfeito Pra fazer tudo no rosto Como é que a gente começa? Bom, a tinta que vai, que vai, é... Substituir a base Que aí sai muito mais barato, né? Porque maquiagem é um negócio muito caro Então, é a cor amarela, tá? A gente pega a cor amarela E a gente pinta o rosto E outra coisa É muito econômica Essa minha... É... Dica de maquiagem pra vocês É super econômica Por quê? Porque você não tem que comprar pincel Então, é tudo mesmo na mão, certo? Aí a tinta amarela, ela é a base Você pode passar todinha no rosto Aí, o amarelo Quando a gente vai passando ele todinho no rosto Ele vai, é... Vai entrando, né? Na pele E aí, vai ficando da cor que a sua pele for Só que cobrindo as imperfeições, entendeu? O amarelo serve pra isso Ele vai cobrir todas as imperfeições do rosto Você coloca bem grotinho, ó Na pele morena vai ficar morena Na pele branca vai ficar branca Só que, gente, é incrível É perfeito, ó Fica brilhosa Tira tudo Tira todas as marquinhas Tudo Bem direitinho Tá? Você terminou de colocar tudo com a mão Precisa de pincel, precisa de nada E a mesma coisa você pode levar pra onde quiser Nas suas viagens, certo? Aí, depois disso As sombras As sombras tem verde Tem preta Tem branca Tem azul Tudo na mesma Eu vou colocar azul Né? Com o dedo normal Você, ó Fecha o olho E aí você vai demarcando Sabe uma menina Eu já vi muitas meninas cegas Né? Que eu conheço muitas meninas cegas Baixa visão Que se maquiam sozinhas Super bem Por quê? Porque pra se maquiar é tato Precisa só de tato, né? Não precisa nem ver No caso da sombra Você sente que o espaço todo E você demarca assim com o dedo Aí você vai colocando Tem gente que põe só em cima Tem gente que coloca até perto da sobrancelha, né? E fica super legal Aí com respeito a cor Você vai colocando a cor que você quiser Você coloca mais forte Ou mais clara Eu sempre gostei mais forte Porque Eu sempre Como assim, ó A minha boca é fina, né? Então eu tenho que caprichar nos meus olhos Quem tem a boca grossa Os lábios bem grossos Eles tem que Colocar pouca coisa no olho, né? Aí eu Ou é o contrário Eu não sei Eu só sei que A minha boca não chama muita atenção Então eu tenho que chamar atenção nos olhos, né? As bocas mais grossas Chamam atenção mais na boca Aí tá Como é que você limpa o dedo? Você só passa na palma da mão Porque toda maquiadora Tem que ter esse contato com a mão A mão é incrível Porque a gente coloca assim, entendeu? Para as pessoas verem E vai ficando tudo na mão Não mancha nada Aí tá Você colocou a sombra Depois da sombra Aí vem o que? O blanche Qual é o blanche? Você usa o vermelho, né? Para usar o blanche Aí, ó Mesma coisa Faz Puxa a boquinha E aí o blanche Você vai colocar Da cor que você quiser Para não ficar aquela rodona vermelha, né? Você vai Vai espalhando Espalhando Do jeito que você quiser Ou no rosto todo Ou só mesmo na Na bochechinha Assim, naquela bolinha Daqui de cima, né? Eu coloco no rosto todo Geralmente porque Eu sou muito amarela Assim, muito pálida Então eu preciso De um pouco mais de cor Aí, olha só Já fica aquela coisa bonita Mas não fica assim Como palhaça não, gente Vocês vão Ó E essa tinta Essa tinta é maravilhosa Porque Ela 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 vai trabalhando Ela vai Ela vai Ficando do jeito que você quiser Ou diminui Né? Se quiser mais Aumenta mais Aí tá E os cílios Os cílios e as sobrancelhas É o preto que a gente usa Com o dedo também Usa Aqui na sobrancelha Por cima E vai arrumando, né? Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Na sobrancelha Por cima E vai arrumando E o cílio também Você vai Fecha um pouquinho E vai colocando Só nas pontinhas Depois eles vão se Ajustando sozinho Eu já ouvi dizer Que Essa tinta aqui Colocando nos cílios Eu ouvi dizer Que o vento Vai Espalhando Bem direitinho Aí eu sempre Colocando na palma da mão Não tem problema nenhum Na palma da mão Sempre direitinho aqui Tá, gente? Aí tá E aí depois Deixa eu ver aqui Caiu no chão Porque é assim Uma bagunça Aí a cor vermelho Você coloca no batom Viu? Coloca o batom Vermelho Se você quiser Que o seu lábio Fique mais grosso Como no meu caso Eu preciso Porque ele é muito fino Aí você acrescenta A tinta Mais Pra ficar Tipo volumosazinha Aí você coloca Em quantidade Maior de tinta Aí olha aí, gente, ó Muito lindo Sempre na mão Espalha aqui na mão A gente passou a mão Assim na outra, ó Depois Até a própria mão Você passa assim Em cima e embaixo Fica toda coradinha Aquela mãozinha corada Pra quando a gente vai sair Gente, então, ó É isso, ó Tutorial de maquiagem Tá vendo? Como eu fiquei assim, ó Cheia de vida É isso Uma tinta só Né? Só uma caixinha de tinta Pra todo esse processo Maravilhoso Nem precisa gastar muito Né, besta?